Júlia Roberts, ô porra, mentira. É ela? É ela. Júlia Roberts? É? Ela só é ela. Porra. Já. Eu sou doido pra dar um beijo naquela boca, tá ligado? Meu Deus. Nunca nem encontrei, se eu encontrar eu reno. Invento a história, caiu como uma moeda dela no chão. Hoje em dia é tudo pique, como é que você faz? Ah, eu digo, aí eu já digo que porra. Qual que é o Instagram dela, ô Grip? Mancha Negra Veteranos, por seu nome de usuário. Veteranos. Mas Júlia Roberts, a pavamba. 21 Rio de Janeiro, eu filmei. Gol do camisa 10 André. Ah, deve ser a mulher do cara. A gente tá aqui falando mesmo. Nosso amigo André. Ó, a imagem tá boa, é melhor a imagem até agora, hein? Ou seja, Júlia Roberts, filma bem. Filma bem. Já identificamos o camisa 10 também, hein? Já. É o maridão? É o camisa 10 André. Tá gordinha, hein? Tá gordinha, André. Bota o André pra correr mais. Treinar duas vezes no céu. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ah, que batida diferente. Caralho, caralho. Boa, meu irmão. Ah, meu irmão. Vai, vai. Peguei mal na bola. Peguei mal na bola. Peguei mal na bola. Ó, normal. Normal. Eu acho que ele ia falar assim. Eu não, eu não. Deus, Deus. O cara faz o gol desse. É um moleque que o gol de noite, pode ter certeza que ele vai fazer outro gol. Olha lá pra câmera. Não, não. Eu pegava. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Fica na bola, cara. O Rodrigo tava ansioso. Ele achou que ia bater do outro lado. Ele já foi avançado. Ficou uma bola, fez a curva? Ansiedade. Aí, 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 aí. Aí, aí, aí. Aí, aí eu fui triste. Tá vendo? Eu também acho. Concordo com você. O cara tem medo de jogar. Eu morro até com ansiedade.